Morar em Paquetá. Na Baía de Guanabara, aproximadamente uma hora em travessia de barca, perto, porém distante do tumultuado centro da cidade, um conjunto de ilhas forma o bairro de Paquetá, que é o nome de uma delas, a mais famosa. Ao chegar na ilha bairro, encontra-se um outro tempo. Carros não circulam pelas 40 ruas. Nelas as crianças brincam, bicicletas, charretes, lendas e moradores apaixonados. Eu tô indo pra casa do meu marido. Nós moramos em casas separadas, em bairros separados. Eu moro em Ipanema e ele mora em Paquetá. Ele gosta de Paquetá e eu gosto de Ipanema. e nós arrumamos essa forma de convívio. Nós nos encontramos nos finais de semana e nos feriados. É uma história de amor da gente e uma história de amor pelo bairro que a gente mora. Na praia da Moreminha, nessa casa centenária, mora o Júlio, o marido da Sandra. O Diz, um amigo meu, aqui tudo é boato, nada é fato. Aqui é o paraíso da invenção de historinha. O dono de uma chácara aqui atrás cedeu esse pedaço e construiu essa casa aqui pra uma amante francesa que ele tinha. Ele morava ali do lado, então ele atravessava. Ele não precisava nem pular cerca porque não tinha. Ele vinha direto e passava pra cá. Não é uma estrutura que você entra e tá na sala. Você entra e tá perto dos quartos. Todo teto é todo furado. E isso é ventilação. É ventilação própria. A casa é mais fresca do que aí fora. Ela é toda ladrilhada, de ladrilho hidráulico, muito antigo. Eu deixei a original como tava. Um monte de amigo meu tá pendurado aí na parede. Um monte. É fora da minha família. Aí tá todo mundo. Minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios. Todos os meus tios com as respectivas mulheres da época, pelo menos. Eu descobri um outro mundo aqui. Eu vivo num outro mundo completamente diferente. Tem com outras pessoas em todos os locais. Aqui só tem um supermercado, um banco, um colégio, um hospital. Então você cria um relacionamento onde você não tem medo do outro. Isso é muito saudável. Isso não tem preço. É um lugar seguro, né? Você sente que tem segurança em Paquetá. Você sai de uma reunião com amigos aqui às três horas da manhã, na casa de alguém, e você vem de bicicleta. Nem passa pela cabeça que você pode viver algum tipo de violência. Morar aqui me transformou. Me transformou numa pessoa melhor, né? O casal e seus quatro filhos adultos moravam no Rio, num pequeno apartamento alugado de dois quartos. Mas foi em Paquetá que conseguiram comprar uma casa. Vida nova! Aqui mora a família Pinheiro. Música Essa casa realmente é fruto de uma conquista, né? É como você ganhar na loteria sem ter um trabalho na loteria. Música Aqui é conhecido como a casa do peixe, porque você vê que ele, quem fez essa casa, colocou, parece um submarino, você vê todo o movimento e ninguém te vê. Então, aqui é um aquário. Essas folhas a gente costuma não varrer, a gente varre, mas deixa as folhas. A impressão que der é que a gente mora numa casa na árvore. E vai mudando a paisagem, passa um barco. Quando eu me vi aqui nesse quarto, que eu fui o primeiro a vir aqui, né, visitar a casa, eu falei, não, essa vista aqui é minha, eu quero esse quarto e tal. E já comecei a pensar, aí trouxe essa ideia dessa forma suspensa, desse tijolinho aparente, dessa fiação aparente. Eu gosto de me sentir acolhido pelo ambiente. Aqui mora o meu filho Rafael. Rafael? Acabo sendo caseiro da casa dos meus pais, né, porque eu moro nessa casa dos fundos. Morar em Paquetá pra nós teve um custo-benefício muito grande. A gente pode ter alguns confortos que jamais a gente teria na Zona Sul, que seria, por exemplo, ter uma bibliotecazinha pra gente poder estudar. Temos aqui a caramboleira, o limoeiro. Olha lá que lindo, ó. Isso é muito prazeroso. Eles trocaram o continente pela vida nesse bairro, que é uma ilha. Aqui em Paquetá moram o Pedro, a Conceição, o Francisco e o Januário. A gente veio pra cá por uma paixão grande que a gente teve quando chegou aqui. A gente pensava que era um lugar só pra turismo, e de repente a gente viu que tinha gente morando, que tinha escola, que tinha hospital, né, e que tinha uma paz, alguma coisa diferente no jeito de morar aqui. O jeito de morar aqui era diferente, era especial. Ah, você pode ficar brincando no meio da rua, sem se preocupar com carro, com assalto. Tá beliscando toda hora. Três vezes já roubaram a isca. Ó, já beliscou de novo. Tem umas coisas bem diferentes. Pelo fato de ser uma ilha, de não ser ligada por terra, você depende do transporte marítimo. Nós temos muitos problemas aqui na ilha. Às vezes as pessoas ficam idealizando, paraíso, não sei o quê. Não, temos muitos problemas na ilha. Eu, nesse momento, tô preferindo os problemas daqui do que os lá do continente. Aqui a gente fez um lugar para eles estudarem, para ler, né? Eu gosto de fazer contação de história, e aqui especialmente, porque aqui é um lugar, primeiro tem cenário para todo lado. Gente, que lugar bonito isso aqui, hein? E segundo as crianças, andam soltas aqui. Mudando-se para a casa nova, ela achou a chave antiga na bagunça da mudança. Aqui, eu não esqueço nem um dia que eu tô morando aqui, nesse lugar. Não tem nem um dia que eu passo aqui, aí é um pôr do sol que eu já vi mil vezes, mas eu olho assim, caramba! Pra mim, tem dia que muda a vida abrir uma janela dessa. As cidades foram sendo feitas de um jeito todo errado, né? As cidades, de forma alguma, privilegiam o contato entre as pessoas, o contato entre as pessoas e o ambiente, e a natureza. A gente se afastou demais dessa possibilidade, dessa possibilidade de estar próximo, de estar perto. Tem gente que fala assim, vocês foram muito corajosos juntos. Eu disse, corajosos? Eu disse, corajosos?